Que colores de sangrenar, sejam bem-vindos a mais um Momento Raiz. Eu aqui, a Luiz do Senra, com meus companheiros Deco Gonçalves e Beto Senra, porque o Cagarneta meio ferrada hoje. Mas vamos comentar aí essa memória... Essa memória... Essa memória foi foda. Vamos comentar essa vitória do Fluminense sobre o Bracantino, que foi 2x1 para o Fluminense, jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na primeira partida que o Fluminense dominou o primeiro tempo amplamente. Talvez o 2x0 tivesse ficado bem barato. No segundo tempo, o Bracantino teve um momento específico ali de domínio, mas que, para mim, foi bem pequeno. E o jogo, depois de um tempo, virou uma pelada. A gente poderia ter matado o jogo, mas acabou que ficou por isso mesmo. Boa noite, Beto. Hoje tem boa noite, né? Boa noite, porque o Vitória sempre boa noite. Não é, mano? Assim, eu gostei do Fluminense. Mesmo no momento que passou um certo aperto no jogo, foi o momento que eles diminuíram e tal, aquele gol que aquele filho da puta não acerta nunca mais, que só contra o Fluminense acerta, né? Eu gostei do Fluminense. Poderia ter feito mais, eu acho que o jogo estava bom para fazer mais. Até fez, né? Mas não valeu. Mas, assim, eu penso o seguinte, isso aí é o mínimo que a gente quer ver, né? Eu digo de atitude, de postura e tal, tirando o Danilo Bacelos, que, pelo amor de Deus, cara. Enfim. Gostei, sim, do jogo que o Fluminense fez. Eu acho que pode evoluir, pode melhorar. E deve, né? O Fluminense tem que melhorar. Porque se você for ver, devagar ali, devagarzinho, a gente está aí a três pontos do terceiro colocado. Então, acho que dá para pensar um pouco. É, sim. Por um acaso, eu estou vendo a tabela aqui na minha frente, que o Fluminense tem 32 e o Fluminense tem 35. Só que o Fluminense tem, sei lá, oito jogos a menos. Mas, foda-se. Três do terceiro colocado. Três. Mas, assim, e seis do segundo. Ah, sim. Então, a gente tem, agora, Santos, Fortaleza, Atlético-Guaniense, dá para ganhar três pontos em todos esses jogos aí, cara. Então, por isso que eu digo. Dá para você almejar coisas maiores. Então, só algumas coisas que a gente discorda, como escalação, né? Não vou ficar falando tudo agora, mas... Eu gostei. Um resumo básico, eu gostei do Fluminense. E gostei muito do Luiz Henrique. Eu posso falar com propriedade o que o Fluminense mais criticou, mais bateu nele. E agora estou dando um abraço a você, porque ele está evoluindo junto com o seu time. E está indo muito bem. Ele está sendo importantíssimo. E que bom que continue assim, porque se cair de novo, eu vou bater de novo. É isso. Boa noite. Boa noite, Danco. É isso? O time está evoluindo? Boa noite, Luiz. Está me ouvindo bem? Não. Estou bem. Beleza. Três pontos maravilhosos. E gostamos de ver no G4. Estamos a três pontos no terceiro. E a um ponto no quarto, não é isso? Foi a um ponto no quarto. Isso. Por enquanto. O Fortaleza vai jogar ainda. Vai jogar ainda. Sim, sim. É, é. Vai desenvolver a rodada ainda. Gostei da postura. Assim, a gente tem falado isso há bastante tempo. O Marcão está evoluindo. Marcão, não. O time está evoluindo. E sim, tem dedo do Marcão, sim. A intensidade do time é através dele, sim. E a gente vem repetindo há bastante tempo que o time vem mantendo a intensidade. Hoje, se eu discordava de um jogador da escalação, eu começava com o Alex e não com o Paulista. E o único jogador que destoou do time foi o Daniel Bacelos. Acho que todo mundo jogou bem. O Karegari, um pouquinho do Karegari, já foi muito bom com o Samuel Xavier. Cara, o Luiz Henrique gastou a bola hoje, gastou a bola. E assim, a gente vendo o jogo, acompanhando o Twitter, tudo bem, torcedores te pegando na cara, a atuação do Luiz Henrique, as pessoas te criticavam. Cara, é normal criticar, cara. Porra, é absolutamente... É o nosso dever. Cara, não está mal de criticar. Eu até comentei com o Beto, assim. Se o Egide fizer um gol, vai ser silêncio mundial. E todo mundo criticar o Egide. Agora eu não posso elogiar porque eu critiquei. Caralho. É isso aí, cara. Eu quero mais que queime minha língua. Assim, hoje pra mim o Daniel Bacelos destruiu. Se ele meter gol no jogo que vem, que queime minha língua. Beleza, eu quero ganhar. Eu quero chegar lá na frente. Bom, amante a todos. O Daniel Bacelos ainda acha que ele tem a sua importância, aspas, muitas aspas, na questão da bola parada. Deixa eu terminar de falar, porra. Mas é a mesma coisa que defender o Nenê por causa disso, entendeu? É a mesma lógica, digamos assim, entendeu? O Daniel Bacelos não é jogador Fluminense, entendeu? É isso que eu queria dizer. A única coisa que a gente consegue ver ele fazendo alguma coisa é quando ele tem que levantar uma bola, que ele às vezes consegue fazer bem. Mas não dá pra ser esse único atributo de um jogador que joga no Fluminense. Assim, eu acho que falta pouco pra gente poder dizer, não, esse é o time titular, é o melhor time titular possível. Falta pouco, sabe? Falta pouco. Não sei se esse pouco será preenchido, né? Não sei se o Calegari vai ser mantido titular, porque hoje ele, porra, destruiu. Jogou pra caralho. 10, 10. Não sei se o Marlon vai ser testado, porque a gente precisa realmente... Tem que ser pra ontem, né, cara? De resto, cara, a gente viu o Martinelli entrando mal, e é por isso que ele é reserva, mas o Martinelli mal, ainda é melhor que o Nonato, bem. Então... Tá na sala, né, cara? Tanto é que, tanto é que, quando teve que tirar o Nonato, quem entrou? David Braz, não foi o Elton. Então, é só pra você ver como é que tá o nível da coisa, né? Eu acho eles características diferentes. Eu acho o Martinelli mais segundo e o Nonato mais primeiro. Então, eu acho que dá pra botar o Nonato de primeiro com o André de segundo. Eu não sei se vocês concordam, vocês dois. Cara, eu gosto muito do Martinelli. O Martinelli, pra mim, tem um futuro brilhante. Mas eu acho que o meio de campo do Fluminense, ele fica muito mais dinâmico, mais rápido, com o Nonato e com o André. Cara, o problema é que, pra mim, não é esse agora, no momento. O problema é que o Martinelli tá em má fase, de forma técnica. Se você ver um lance ali no final do jogo, quase o último, lembrando que o Martinelli já jogou um tempo, então não pode alegar cansaço, né? Que os caras lançaram na área, inclusive, bateu na barriga do Lucas Claro, e o Marcos Felipe pegou. O último lance ali, cara, o Martinelli tinha que marcar o cara, o Martinelli demorou uma eternidade pra ir nele, saca? E o cara não lançou como quis. Já saiu do gol, a culpa era dele. A culpa era dele. Então, cara, não pode, não pode. Não pode dar uns mole desses. Não pode ter uns erros como esse. Enfim. Sim, sim. E, cara, assim, tá bacana de ver que tu não vê o André e o Nonato bater cabeça. Tu não vê bater cabeça. Assim, tá tendo uma química muito bacana. Tá criando uma espinha doção mesmo ali. É, o Nonato tá muito bem. Como vocês falaram aí, eu começaria com o Arias em vez do Caio Paulista. Também. E acho que se a gente tivesse Luiz Henrique, Arias e Fred, depois Luiz Henrique, Arias e Bobadilha, aí depois você faz as alterações que tem que fazer, porra, a gente manteria uma qualidade ali no meio pra frente, durante o jogo inteiro. Eu só não acho que essa questão de manter os três volantes o tempo inteiro é meio sábia. Por exemplo, o Marcândia, talvez ele tivesse que aproveitar que o Iago ia ter que sair, pudesse espetar o Arias antes, no lugar do Iago. Pra quê? Pra pressionar a saída de bola dos caras, pra tentar meter o terceiro. Que com 3x0 no placar, aí tudo bem, tu controla o jogo. Aí tu tira um dos pontos pra botar o Martinelli. Aí faria sentido. Aí faria sentido você fazer isso. Entendeu? Mas, porra, com 2x0 no placar, sendo que a gente teve um jogo, recentemente, que tava com 2x0 no placar e deixou empatar, eu acho que a gente tem que buscar o resultado. Cara, esse jogo foi um dos mais fáceis do campeonato. O Bragantino era todo reserva. Mas esse gol é real, o Bragantino. Não fez. Ainda correu risco. Falei a mesma coisa. Mas teve uma boa postura. Falei a mesma coisa. Os caras jogaram 5 minutos melhor que a gente e meteram um gol. É foda. Não pode deixar. Não pode dar uns molhos desses. Não pode dar uns molhos desses. Sim, cara. Mas deixa eu chutar, cara. Deixa eu chutar. O Miguel quer falar uma paradinha aqui. Boa noite aí. Boa noite a todos. Bom mundo. Tieto. 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 Tieto que é a luta. Eu vim comentar até aqui um pouco. Vocês estão falando aqui. Até a pergunta nesse assunto. Uma coisa que eu peguei muito. Eu vim falando do Nonato. Uma coisa que eu ia falar é que eu acho que o Nonato está ajudando muito com ele nessa forma ofensiva. Porque eu gostava do Yalvo Felipe. Ele até tentava ser ofensivo. Só que eu acho que o Nonato é bem mais efetivo-ofensivo por ele ter característica MC. Só vim comentar mesmo que eu acho que essa evolução do time todo que está vindo por causa de muito dessa entrada do Nonato. Ele sendo muito bem ofensivamente. Ele estando ali ajudando na verdade. Coisa que infelizmente com o Fred já mais velho ele também não pode estar ali sozinho tudo. Tanto que no primeiro gol tem muito dessa. Do Nonato vim junto com o Luiz Henrique entrando ali para trocar para ele. Eu acho que isso também é muito... Isso que está muito favorecendo. A participação do Nonato. Está sendo ótimo. Só vim comentar esse. Saudações de todo mundo. Boa noite. Da próxima vez você não vai falar se não estiver com o uniforme do Fluminense. Só desistindo, claro. Nem da zábia. Deixa eu fazer uma pontuação, uma parada que ele falou. O Nonato tem um passe longo melhor. O Martinelli dava esses passes longos e errava muito mais do que o Nonato. O Martinelli também participava das ações ofensivas como o Nonato participa. Mas para mim o diferencial é que o Nonato vira uma bola melhor que o Martinelli. Então quando ele recebe e tem que ligar o contrato, ele acerta mais do que erra. Só para deixar claro, aqui ninguém está comparando a qualidade de um para o outro. No momento o Nonato vai estar muito bem. É isso. Agora, a qualidade do Martinelli não se discute. Não se discute. Cara, você ter um reserva como o Martinelli é ótimo. É muito melhor que ter um reserva como o Wellington. Ou reserva como o Nonato. Faltam alguns problemas. Também faltam alguns problemas a resolver. Como essa questão do banco, que hoje já foi um pouco melhor as substituições. Mas, por exemplo, se tivesse o Wallace ali já integrado, era ele que ia entrar. Não era o David Braz. Entendeu? Então, eu quero dizer isso. Falta essa coisa de acertar mais as peças que vão entrar no banco. Mas, acho que é com o tempo. Vamos ver. Deixa eu botar o Anderson aí para falar. O que você achou do Caio Paulista? Daqui a pouco eu falo. Anderson Ferraro, boa noite, amigos. Vence Fluminense, salvações tricolores. Boa noite, Anderson. Saudações. Rodrigo Moreira, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Estive sendo meio tímido quando o Egidio não joga, Rodrigo. O que é que eu olho? Porra, eu estou quase pedindo o Egidio de volta. O Valoroso. Sobre o Caio Paulista, cara. Eu nem acho que ele foi mal, não. Sabe? Mas, ele não está naquele momento que ele estava antes. Eu acho que o momento é do Arias. Ele não justifica ser titular. Mas, o Arias também não pode jogar na posição do Caio Paulista, né? Mas, deve ser que... É. Beleza, mas aí você tem opções. Eu acho que é melhor você ter essas opções. De você colocar o cara no meio, de repente, deslocar ele para a ponta numa necessidade, do que você ter que botar o Casares em campo. Por exemplo. Entendeu? Hoje o Gabriel Teixeira voltou. Voltou para mim até bem. Pelo menos voltou. Voltou bem. Voltou bem. Porra, é bom. Porque a gente não precisa titular o Luca. Pode ter o Gabriel Teixeira para entrar. Então, é muito importante que alguns jogadores retornem para reocupar o seu lugar no time. Espero que o Ganso volte logo, cara. O Ganso já está na preparação final. Vai ter que titular o Casares. Entende? Essa é a ideia. Cara, mas é isso. Mas, assim, o Arias é meia, certo? E o Marcão joga sem meia. E quando bota o Arias, bota lá na ponta, sei lá. Eu acho que o Ganso não consegue continuar sem oportunidade. Eu também acho. Talvez. Eu pôr os dois. Arias e Ganso no meio. Dois armadores. Dois volantes e dois armadores. Ele não vai fazer isso, né? A questão toda é simples para mim. Há momentos que é melhor você ter o 4-4-2 do que o 4-3-3. Por enquanto, como o Marcão está sem meia, meia de ligação, talvez ele não enxergue o Arias no Arias do jogador, ele não está fazendo isso. Ele está mantendo o 4-3-3. Mas, em algum momento, ele vai precisar mudar para o 4-4-2. E com o Ganso, a gente tem a possibilidade de entrar e a gente não passar raiva. Entendeu? Tem um meia ali que, porra, consiga ligar as jogadas e, porra, não tem uma pança de chope para não acompanhar as jogadas também, né? Porque o Ganso conseguia fazer o combate. Não era perfeito ali nos desarmes, mas ele conseguia fazer o combate, né? Não ficava imóvel, que nem o Casares. Enfim, a galera não está comentando muito hoje. Bem, eu creio que o... O pessoal gosta de ver derrota. É. O pessoal gosta quando a gente fica puto com as derrotas. Daí o teu nego vem falar pra caralho. Eu quero dizer uma falha. Eu queria falar uma parada. Pode falar. Na verdade, eu queria falar duas paradas. Uma é que o Miguel, em um comentário, foi melhor do que eu em uma hora de live. Sempre. O cara é muito... Eu tenho uma visão do caralho de futebol, né? Diferente de mim. Não, é sério. Não estou sendo erroso, não. E se ele botar a camisa do Fluminense, dá a alfa no SPR. Deixa do jeito que está. Não, mas porque porra do jogo. É, depois do jogo, porra. Que essa dica vai para todos os canais de Fluminense. Bota e a porra na camisa. Isso aí. Isso aí. Outra coisa que eu queria falar, cara. O gol do Biel, eu até estranhei que ele não tapou o ouvido. Acho que ele aprendeu a lição. Eu não contesto o VAR, para empreendimentos. Ah, eu contesto. Eu não contesto. Eu contesto. A parada de tecnologia, não é interpretativo. Não contesto. Mas passou de novo aqui no troca de passos do replay, eu não consigo ter uma opinião formada se estava impedido ou não. Não consigo. Para mim é a mesma linha. Mas eu acho que o VAR acertou porque eu não contesto o VAR e o impedimento. Mas eu não consigo. Eu não vi impedimento. Eu acho que acertou porque é tecnologia. Mas eu não consegui enxergar. Pela demora, eu ficava na dúvida. Na dúvida, deram conta. Agora, é importante pesar. Segundo jogo seguido, que tem um lance discutível do VAR. Pelo menos discutível, cara. Mas o do Cuiabá foi ridículo. Esse aí você até pode dizer ah, estava impedido por, sei lá, meio milímetro. Tá bom. Mas o do Cuiabá, é o que eu estou falando. O Cuiabá foi interpretativo. O juiz foi lá e ele achou que o Coisa atrapalhou. Que eu discordo. Esse lance agora não. É totalmente tecnologia. Eu não consegui chegar a uma conclusão e feita. Ainda bem que esse lance aí não atrapalhou o nosso placar. Mas podia ter atrapalhado. Então é bom que a diretoria abre o olho. Porque a gente está na briga, cara. A gente está na briga, porra. A gente está ali no bolo, cara. Estamos no bolo. O título da live é esse. Estamos no bolo, porra. A gente vai ficar para trás para ficar de VAR? Ficar de ponto perdido para ficar de VAR? Não dá. A gente tem uma sequência muito boa de jogos. A gente pega o Santos. Depois... Atrás do Goianense, Fortaleza... São três jogos, cara, que dá para ganhar. Dá para fazer os nove pontos. Só o Santos é lá. Foda-se. O Santos está na merda, cara. Só o Santos é fora de casa. O Santos é o primeiro fora da zona. Fortaleza e Atrás do Goianense é aqui. Eu acho que Atrás do Goianense é aqui também. É aqui. É a sequência que dá para você atacar. Cara, vai ser campeão também. Mas eu acho que a gente tem que olhar para isso aí. Tem que vencer o máximo que der. A brincadeira é essa, né? A brincadeira é vencer o máximo de partida que der e ver o que vai dar no final. É isso aí. Só que não pode ter arbitragem atrapalhando, né? Essa é a questão. Como teve ano passado, né? Obrigado. Teve ano passado, exatamente. Quase tirou a gente da fase de grupos. Quase tirou a gente da fase de grupos. Não era para a gente precisar do Palmeiras para entrar na fase de grupos. Mas, enfim. Está para entrar direto. Está para entrar direto. Volto e vou dizer novamente. Vamos entrar direto que isso não valha a galera fazer votar nele por causa dessa porra, hein? Isso aí. Olha o Zé aí. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Zé chegou no finalzinho. Já estamos encerrando aqui. Deco, recados finais. Feliz pelos três pontos. Vamos em busca dos nove pontos. E, cara, só ficar lá em cima. Dá para chegar no G4, quer entrar no Libertadores direto e vamos entrar no Libertadores direto. Não vamos entrar dependendo de ninguém. Dá para chegar. Poder são alguns ajustes. Uns ajustes, um ou outro. Dá para jogar. Dá para jogar o campeão do Brasil tranquilo. Dá para jogar sim. Vamos confiar. Vamos confiar. Vamos ficar atento à diretoria, aos possíveis planos eleitorais que já está rolando. Já está rolando. Já está rolando. Como se vai tentar? Se tem 700 mil para investir em lateral de 38 anos, dá para investir um pouquinho mais. Então, vamos ficar atentos aí, galera. Porque ano que vem é ano de eleição. Ano que vem é ano de eleição. Não cancele o sócio. Vamos lá votar e fique atento. Não deixe com uma vaga de Libertadores faça você votar novamente nessa gestão. Abraço a todos. Isso aí. Beto, recados finais? É, o recado que eu quero dar é o seguinte. Eu estou vendo a classificação aqui. Ainda me incomoda muito ver o fim desse oitavo. Por mais que a gente esteja muito perto ali até do terceiro colocado, é chato, né? Está muito embaixo ainda. Uma coisa que eu tendo a discordar um pouco do Deco é o seguinte. hoje, nesse momento, a gente não precisa buscar Libertadores, não, filho. Hoje, nesse momento, a gente pode buscar lá em cima título. Ah, mas você sabe que eu não vou conseguir não ser de porra nenhuma. Futebol é futebol. Entendeu? Então, enquanto o Fluminense tiver chance matemática de título, eu vou querer título. É, não rir não, porra. Estou falando sério. Não é isso, não. Estou fazendo essa coisa. A gente está atrás de Fortaleza, a gente está atrás do Bragantino. Tem que ser parceiro. Porra, não acontece, Nenão? Então, eu ainda almejo coisa maior do que vale Libertadores. Ainda. Não sei, semana que vem vou pensar diferente. Eu acho que essa sequência que a gente está falando agora aí é Santos lá, Fortaleza aqui, do Atrás de Goiânia, se eu não tenho certeza, mas eu acho que é aqui também. Nove pontos. Nove pontos, mais três de hoje, doze. Doze pontos, a gente está com trinta e dois, a gente vai para quarenta e quatro, cara. O Galo está quarenta e cinco. Você está colocando os três pontos que a gente já ganhou, caralho. É para quarenta e um se ganhar nove. Não, assim, eu... Ah, não, é mais nove, é. Eu sabia que ia falar uma merda. Que esse time na frente, eles vão culpar jogadores. Que vai vir para a mata aí. Então, se souber aproveitar... Então, você fala assim, mas nessa conta que você está fazendo, você está viajando, porque o Galo vai ganhar, o Fábio vai ganhar, mas a gente também, mano. O Nenhum batou hoje. Então, eu acho que ainda dá para você almejar. O Fortaleza, eu não consigo imaginar chegar na última rodada e o Fortaleza está brigando, a gente nem põe uma vara direta na Libertadores. Desculpa. O Fortaleza já está um tempão sem pontuar direito, cara. Pois é. É, 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 foi a bata em dono, a gente está noitavo, foi a bata em dono, acho que muita coisa vai mudar ainda daqui para frente. São Paulo está na zona antes, Grêmio. Ah, quero deixar registrado aqui, eu falei isso, tem início do campeonato, estou falando agora, para mim o Santos cai, o Santos troca lugar com o Grêmio, o Santos cai para mim. Mas que se foda, não é isso que importa. Então, é isso, para terminar, acho que dá para a gente almejar, embora o nosso time ainda seja muito inconsistente, né, a gente não sabe exatamente o que esperar do time, eu acho que dá para a gente almejar coisas maiores do que uma simples vaga na Libertadores, e se vier essa vaga que seja o prêmio de consolação. Ainda estou otimista contigo, apesar de algumas coisas. É isso, boa noite, vamos se inscrever no nosso canal lá no turno, dar a moral, essas coisas todas que servem. E o Beto, pera a desculpa ao Luiz Henrique. Desculpa, Luiz Henrique, você está fazendo a diferença, e que não volte a jogar mal, senão eu vou voltar a bater em você. É isso. Conectado. Vou botar os comentários, Zé, vai ter G8, cara, eu quero o G4 no mínimo. Quero o G4 no mínimo. Ô, Paulo Roberto, disse que eu estava rindo, Roberto. Ô, Paulo Roberto, Zanzibar 2022, vote para ganhar. É isso aí, vote para ganhar. Zé Eduardo Magalhães, já diminuiu os três pontos para a Mulambara. Não, diminuiu os três pontos. Quero fazer a mais do Zanzibar, Eduardo. Duvido. Zé Eduardo Magalhães, já diminuiu os três pontos da Mulambara. Não, Zé. Já diminuiu os três pontos do Atlético Mineiro. O que eu estava falando, o que o Beto falou é exatamente isso. A gente não tem mais competição para disputar, amigo. É o brasileiro. Então, até que... É a mesma coisa que eu falei ano passado. Até que não tenha mais chance matemática, até que não tenha mais chance matemática, a gente tem que mirar o título. Foda-se. É isso. O que vier é lucro. Se não vier o título, o que vier, entendeu? É o prêmio de consolação. É isso. O Michel Guizas, G4 no mínimo. É isso. G4 no mínimo. É isso, galera. Estamos encerrando o pós-jogo de Fluminense 2-Bragantino 1. Mais uma vitória do Flusão em casa. Vamos aproveitando a sequência. Vamos embalar. Estamos no bolo. Em breve estaremos no nosso devido lugar com toda certeza. Um pós-jogo up. dê um curtir aí, por favor. Compartilhem nas redes sociais. Façam o nosso canal crescer e até o Resenha Raim na terça-feira. Valeu! Valeu! Valeu!